Olha só, o Carlos Dantas do Arimatéia não veio sozinho. Ele veio com a regional, assim que ele nos falou aqui, e são três pessoas, assim, três jovens, certo, que vieram acompanhando aqui o Arir, o programa, que também vão tocar com o Arir, daqui a pouquinho pra você. Entra, a gente vai apresentar, e eu vou querer que vocês falem um pouquinho, claro, da vida de vocês também, como vocês começaram na música, né? Nós estamos aqui também nos estúdios com Lula Menezes, que é o percussionista, Nelson Brederode, isso, acertei. Então, do Carvaquinho e Ronaldo Rodrigues, que toca violão de sete cordas. Então, boa noite pra vocês. E eu queria que, primeiramente, o Lula Menezes falasse um pouco sobre sua carreira, como foi que se começou, Lula, aí, boa noite. Boa noite. Bem, eu comecei também, bem jovem, com sete anos de idade. Comecei estudando no conservatório Perno Mucano. O meu pai era músico, minha avó era professora de música, foi professora fundadora do conservatório de Maceió. Minha avó e a minha aqui avó, sei lá, Isla Lígia Mota. E tem uma família, assim, com muita tradição na área de cultura. Sou sobrinho do doutor, professor José Luiz Mota Menezes, arquiteto, arqueólogo, historiador famoso aqui na cidade. Meu pai era jornalista e músico. Eu comecei a estudar música com sete anos. E meu pai, fanato por choro também, louco por chorinho, sempre me levava para as farras dele, assim. Eu conheci, eu tive uma grande oportunidade de conhecer músicos antológicos aqui no Pernambuco. Convivi com o Canhoto da Paraíba, China, João Pinto, um violonista muito famoso que tem aqui em Pernambuco também. Tinha Manta, grandes músicos, no Bar Sabiá, ali na Madalena. Eu tive essa chance incrível, assim, de conviver com grandes músicos no Brasil e no Pernambuco. Que bom, interessante. Eu me formei, fiz no conservatório, me formei em músicas, sou um dos professores fundadores do Centro de Educação Musical de Olímpia. E hoje, também, com o meu amigo Mauro Lutergal, nós fundamos uma orquestra de câmara que toca nos músicas autorais. Minhas e dedos, a câmera tá assiada. Olha, que ótimo, então. Agora eu queria saber um pouco do Ronaldo Rodrigues. Como foi, também, que você começou na música? Boa noite. Eu comecei aos 16 anos. 16 anos, no colégio, tocando bateria. Um conjunto de baile. Um conjunto de baile. E até era roqueiro, eu tava com a gente, era roqueiro, né? Um conjunto de baile. Depois, aos 18 anos, mais ou menos, conheci a Arimatéia. Já conhecia, de infância, aquela coisa, de bairro, né? Tudo, conhecia Arimatéia. E aí, comecei a estudar choro. Estudei com o Marco César, que é aluno de Marco César, meu amigo. Estou aqui, né? E aí, comecei a estudar choro. Até agora. Ah, na música. Que ótimo, então. E agora, o Nelson Brederaldi. Boa noite, Nelson. Como foi que você começou também aí, na música? Boa noite. É... Um currículo desse aqui, dá uma data de ficar calado, né? Começando a pouco tempo. Comecei, acho que, aos 17 anos. E comecei o pagode mesmo. Cavaquinho, o primeiro contato com o Cavaquinho foi com o pagode. Depois, eu entrei no conservatório pernambucano. Eu sou ex-aluno de Bozó, grande violonista. E lá, eu conheci o choro. Então, comecei a tomar gosto pela música. E depois do conservatório, eu fiz vestibular. E estou lá funcionando o curso de licenças por mim, música, na federal. Olha que ótimo. Beleza. No Recife, são agora 7 horas e 14 minutos. Essa é a hora oficial. E a gente vai para o verão. Vou pedir aqui para o Ari e o regional. Para dar uma palhinha de uma musiquinha agora. Porque os nossos ouvintes já estão livrando e cobrando choro. Muito claro, né? O nosso programa é para isso. Não é só conversa, não. Tem muito choro. Bom. Isso aí, irmão. Nós vamos tocar com a música do João Pernambuco. Ele chama-se Sonos de Carrelhões. Porque o João Pernambuco foi um dos primeiros compositores de choro a fazer sucesso nacional. Isso em 1897, né? O João Pernambuco é natural de Jatabá, sertão de Pernambuco, para quem não sabe. E o João Pernambuco é natural de Jatabá, sertão de Pernambuco, para quem não sabe. José Arimaté, regional. O João Pernambuco é natural de Jatabá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL